Hoje eu trago para vocês um apartamento duplex com piscina com mais de 210 metros de área construída em um dos melhores edifícios de Indaiatuba. 100% mobiliado e decorado, extremamente sofisticado e com essa vista panorâmica espetacular. A venda por R$ 1.950.000. Vamos conhecer? R$ 1.950.000. Vamos conhecer? Eu quero compartilhar com vocês todos os detalhes desse apartamento que está maravilhoso. Uma planta muito interessante, cobertura duplex com 211 metros de área construída no centro de Indaiatuba. Eu vou começar aqui pela cozinha porque essa planta eu achei muito interessante, espaços muito amplos. Está disponível, toda mobiliada e decorada. É o famoso porteira fechada que a gente comenta. Começando aqui pelo espaço da cozinha e quero mostrar também a área de serviço, que é uma área de serviço que está independente. Ela não é anexada à cozinha, como nos apartamentos menores. Sistema de aquecimento a gás. Aqui nós temos três dormitórios, sendo uma suíte com closet. Temos ainda um banheiro de serviço aqui embaixo. E mais um lavabo. Mais um pouquinho para vocês dessa vista aqui da cozinha. Eu vou deixar alguns takes, como eu costumo fazer no decorrer do vídeo. Mas vou tentar mostrar para vocês todos os detalhes, porque a decoração desse apartamento está maravilhosa. Projeto que inclusive já saiu na Vogue. Projeto do arquiteto Anderson Leite. Então toda decoração muito bem pensada e planejada em todos os ambientes. Todos os ambientes são da Decorato. Decorato é uma loja muito requintada aqui em Indéia Tuba. Nós temos aqui alguns detalhes que chamam a atenção. Esse tapete persa da sala de jantar. Eu quero mostrar para vocês daqui a pouco o espaço que nós temos lá em cima. Um espaço gourmet maravilhoso. Outro detalhe espetacular. Essa bombonier persa que nós temos aqui. Integrando todo esse ambiente com a sala de estar e TV. Dá uma olhada que vista maravilhosa que nós temos aqui. Um detalhe também que é válido comentar. O apartamento está no 19º andar. Cobertura, o edifício são 20 andares. No centro de Indéia Tuba. Então você tem muita comodidade aqui. Essa janela é uma janela camarão. Rebate 100% para esse lado aqui. Então você tem uma circulação, uma ventilação muito boa aqui em cima. Olha que tarde maravilhosa. Linda não? Mais um pouquinho para vocês dessa vista desse apartamento aqui. A integração dos ambientes de sala de jantar, estar e a cozinha. Nossa escada que já leva lá para o pavimento superior. Um projeto luminotécnico maravilhoso com muitos lustres, muita iluminação. E detalhes, todos os detalhes maravilhosos. Eu já vou apresentar aqui para vocês a área íntima. E depois a gente sobe lá para conhecer a área social da casa, digamos assim. Aqui nós temos o lavabo. O lavabo também está muito lindo. Com esse papel de parede que está um charme só. E a esculpida. Perfeita. E um ponto interessante é que nós temos uma divisão aqui nos ambientes. com essa porta em alumínio, em vidro jateado, né? Que traz bastante privacidade aqui. A área íntima desse apartamento. Dormitório solteiro também 100% mobiliado e planejado. Olha que decoração linda que nós temos aqui. Desde as cabeceiras, a cabeceira da cama. Prateleira, armário desse lado, roupeiro desse lado. E essa frase maravilhosa que nós temos aqui. Onde há paz, há amor. Onde há amor a Deus. Onde há Deus, não falta mais nada. Se você pode sonhar, você pode realizar. Então, fica a dica, né? Que frase legal. Mais armários desse lado. Escrivaninha. Persiana já instalada. Lembrando que esse apartamento está à venda. Porteira fechada. Com tudo que você está vendo aqui. Mas, se você preferir, pode ser negociado também. Sem a mobília, tá? Quero mostrar agora para vocês o banheiro social. Que atende a esses dois primeiros dormitórios. O banheiro social também super espaçoso. Já prontinho, né? Com espelho, ducha, box. Diferente, muito diferente de comprar um apartamento na planta, né? Toda essa decoração extremamente sofisticada. Segunda suíte. Um pouco maior que a primeira suíte. Mas, acredito que seja uma impressão. Porque aqui é uma suíte que está planejada mais para visita, né? Aqui não tem armário por enquanto. Então, você tem uma decoração também muito interessante. Um detalhe que nós já temos ar-condicionado instalado aqui. Em vários ambientes. Então, é uma casa, um apartamento que já está prontinho para te receber. Agora, eu quero te convidar para conhecer a suíte master. Vamos lá? Suíte master super espaçosa. Um excelente tamanho para uma suíte master apartamento. Um apartamento com 211 metros quadrados. Você já pode imaginar, né? Um detalhe aqui desse lustre maravilhoso. Ar-condicionado inverter também instalado. Deixa eu mostrar para você um pouco dessa vista. Aqui nós temos uma cama queen. Então, muito espaçosa. Você já consegue ter uma noção do tamanho real dessa suíte. Closed. Muito interessante também. Muito espaçoso. E o banheiro que também segue o mesmo padrão do banheiro social quanto ao tamanho. Ficou perfeito. Agora, eu quero te convidar para o espaço principal da casa que está maravilhoso. que é o living que nós temos lá em cima. Essa escada também está linda, revestida aqui no branco. Perfeito. E aqui nós temos esse living espetacular. Pessoal, olha que espaço maravilhoso que nós temos aqui. Living integrado com o terraço. Living 100% automatizado aqui, pessoal. Olha que projeto maravilhoso. Amplitude que traz esse espelho. Projeto de iluminação com automação. Desde cortinas, iluminação, projetor. Projetor, um detalhe desse projetor é que ele projeta em ambos os lados. A tela desce aqui e ele projeta tanto para quem está aqui dentro, quanto para quem está lá fora. Espetacular, não é? Detalhe dessa mesa. Temos mais um espaço dessa vista aqui nessa lateral. vista panorâmica para a cidade de Indaiatuba. Temos um banheiro que atende todo esse espaço do living aqui em cima. Perfeito também. E agora eu quero te mostrar um pouquinho mais desse terraço. Terraço onde eu fiz a abertura do vídeo. Olha que espaço excelente que nós temos aqui. Uma vista panorâmica sensacional, gente. Inspiradora essa vista. Espaço de piscina, lareira. Essa lareira é espetacular. Ela tem uma iluminação aqui embutida. Essa pedra é um onyx. O onyx ele é translúcido. E quando você ilumina, fica maravilhoso. Eu não consigo acender porque a gente não tem um aplicativo do controle de automação disponível aqui agora. Mas você já pode imaginar como que vai ficar, né? Mais um pouquinho aqui dessa piscina e dessa área gourmet. Vem se eu quero mostrar mais no detalhe aqui essa piscina. Olha, imagine-se neste lugar. Que sensacional. Perfeito, não é? Comenta aí. Você moraria num apartamento desse? Tem muita gente que fala, eu mesmo sou um, né? Já morei em apartamento na minha infância, mas há muito tempo que eu moro em casa e me acostumei bastante. Mais um apartamento desse aqui. Meu amigo, minha amiga, moraria fácil, viu? Espaço aqui de área gourmet. Toda planejada também, já com o cooktop de indução. Espaço da churrasqueira aqui. Churrasqueira provavelmente a gás que existia aqui nesse espaço. Mas se você preferir a carvão também, sem problema nenhum, tá? Eu quero encerrar meu vídeo aqui dentro, porque esse espaço de living aqui está simplesmente sensacional. Olha só, que maravilhoso. E aí, curtiu o vídeo? Então me conta. Esse é mais um imóvel que entrou para a carteira da nossa imobiliária. Projetos de arquitetura e engenharia desenvolvemos para o Brasil todo e somos imobiliária também aqui na cidade de Indaiatuba. Então, se você está buscando seu imóvel aqui, conte com a gente. Vou encerrando o vídeo por aqui. Te convidar para nos seguir lá nas nossas redes sociais, no Instagram. E te deixar aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho